Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você fique bom, gente, no vídeo de hoje Eu vou mostrar aqui pra vocês o que é o que nós fizemos na loja 1.99, beleza? Então já deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo que não é inscrito Ative o sininho de notificações para não perder o nome de cada canal Também compartilhe o seu like com seus amigos e familiares e... E familiares e com todos os seus conhecem, beleza? Para desbotar a nossa meta de 2.000 inscritos Também entre aqui na descrição do vídeo que vai estar as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok Seguem lá que eu posto muita coisa que eu tenho para vocês Deixem aqui nos comentários os próximos vídeos que vocês querem que eu trago aqui no final Que aí a gente vai trazer o próximo vídeo E bora pro vídeo Eu vou mostrar aqui primeiro pra vocês esse potinho aqui, ó Que ele é todo transparente e ele é de vidro E a tampa é rose gold E aí a gente pegou 6 desse aqui, mas não tem só um Porque são 6 da mesma coisa, tá bom? Aí pegamos 6 desses Gente, o próximo que eu vou mostrar aqui pra vocês é esse daqui Que ele é um suporte duplo E ele é multiuso, aí você pode colocar o que você quiser Aí no caso, esse aqui, aí dá pra colocar tempero aqui Aí você coloca essa parte aqui, como ela fica assim aberta Você coloca no lado pra ficar na parede E já vem até com os pregos pra poder colocar na parede Aí ele é assim Aí tem a parte de cima E a parte de baixo que é assim E aqui já tem até o lugarzinho pra você colocar os pregos Dá pra ir na parede Então, gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o próximo Que são essas espátulas aqui Esse daqui vem dois Aí tem esse daqui que ele é menorzinho E ele tem esses detalhes assim de cupcake e rosa E o de baixo que é o maiorzinho Aí esse aqui são dois E esses daqui são espátulas de silicone Aí tem mais esses dois aqui que a gente pegou Que é esse daqui Que é essa espátula aqui Que é essa parte aqui de madeirinha E embaixo é um vermelho Esse aqui é bem bonito Também é de silicone esses dois Que eu vou mostrar pra vocês E esse daqui que é espátula de silicone também Que é o formato de coração E é vermelho também Bem bonitinho Aí é assim, ó Aí esses dois aqui eles não são juntos Só os outros dois Que eu vou mostrar pra vocês Próximo Ô mãe É cachepô ou é cachepó que fala? Hã? Vou falar cachepô Esses três potinhos aqui É um kit Então, gente Faço um kit que eu vou mostrar aqui pra vocês Esses três cachepós Ou cachepô Que fala É um kit que vem três E eles são rosinhas assim, ó Um rosinha clarinho assim Mas um rosinha bebê E ele é assim, ó Bem bonitinho E vem três, né? Também pegamos, gente Essa forma de gelo aqui Que... Que dá pra colocar aqui Dá pra fazer Três, catorze gelos aqui Aí ele é assim Ele é assim branquinho Básico E ele é assim Meio flexível Como vocês podem ver Olha, gente Também pegamos esse cesto aqui preto E ele é assim, ó Aí tem esses furinhos assim E a parte de dentro Até que ele é um pouquinho grande Ele é assim Esse preto Fosco assim E assim a parte de baixo E por último, gente Temos essa tábua de corte Que ela é uma tábua Assim de madeira Pra você cortar a carne Alguma coisa E é de coração Com um latinho assim De coração Bem bonito Bem legal Assim Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Ative o sininho de notificações Para não perder o vídeo Claro que o canal Também compartilha esse vídeo Com seus amigos e familiares E para todos os que conhecem Para submeterem a nossa meta De dois mil inscritos Beleza? Também Entre inscrição no vídeo Com essas redes sociais Instagram Com esse tipo de tiktok E tchau Até o próximo vídeo E tchau